Boa tarde, senhoras e senhores parlamentares. É com muita alegria que iniciamos o ano legislativo de 2020. Desejo a todos boas-vindas. Subo a essa tribuna para falar sobre um assunto tão relevante para a saúde das mulheres do nosso país. O projeto de lei 3047-2019, de minha autoria, que institui o dia 13 de março como dia nacional de luta contra a endometriose e cria a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose, a ser realizada anualmente em todo o país. Agradeço a todos vocês que apoiam essa causa. Falar de endometriose é falar e cuidar de mais de 10 milhões de mulheres. E eu decidi abraçar essa causa. Esse é apenas o primeiro passo que damos na luta contra a endometriose. Teremos uma data nacional e uma semana de conscientização para falar do tema nos diversos municípios e estados do Brasil. Isso já existe em mais de 20 países. Essa data, 13 de março, foi escolhida por conta da endomarcha, que já acontece há anos no Brasil. Portanto, a data não é meramente simbólica. Ela tem o objetivo de incluir toda a sociedade no esforço de conscientizar sobre a doença e permitir que as mulheres tenham acesso ao diagnóstico precoce. A doença leva hoje, em média, 7 a 12 anos para ser diagnosticada. Por isso, neste momento, quero agradecer a grande militante Caroline Salazar, capitã da endomarcha no Brasil, que luta há anos pela causa. Foi portadora de endometriose, hoje é mãe e ajuda milhares de mulheres através do blog A Endometriose e Eu. Agradeço a ela em nome de todas que lutam pela causa. Precisamos falar mais dessa doença. Precisamos alertar, prevenir, conscientizar e também oferecer o tratamento adequado. A endometriose é oculta, silenciosa, com sintomas que vão, desde fortes cólicas abdominais, ao cansaço, fadiga, entre outros. Há relatos de mulheres que tiveram que repetir o tratamento e até mesmo tiveram órgãos afetados como consequência da endometriose, sem contar aquelas que se tornam inférteis. Com reconhecimento da doença, a partir da aprovação desse projeto de lei, poderemos apresentar os caminhos para um tratamento efetivo e oferecer um atendimento digno e de qualidade para essas mulheres, principalmente no SUS. É por isso que apresentei esse projeto e é por isso que estamos aqui hoje. É muito importante que toda a sociedade se envolva nessa força-tarefa. Espero que esse projeto seja o pontapé inicial aqui no Legislativo e que os estados e os municípios também tenham suas leis estaduais e municipais. A todos vocês, mulheres portadoras da endometriose, contem sempre comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Deputado Daniela, gostaria que após a fala de V. Exª, fosse relatado o projeto 7.354-2017 do Senado, pela CCJ. Próximo. 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 Presidente, apenas para dizer que há instantes o presidente Rodrigo Maia e nós, a Comissão Especial de Reforma do Código de Processo Penal, recebeu aqui o presidente Dias Toffoli, do Conselho Nacional de Justiça, que nos apresentou diversas sugestões para o novo Código de Processo Penal na área do Tribunal do Júri, dos crimes contra a vida, crime de homicídio, crime de aborto, crime de incitação ao suicídio. E essas contribuições certamente serão acolhidas pela Comissão e haverão de dar efetividade ao Tribunal do Júri, ao julgamento daqueles que praticam homicídio no país. Nós queremos publicamente agradecer o presidente Dias Toffoli e o grupo de trabalho do CNJ que trazem essas contribuições qualificadas à Câmara Federal. O agradecimento nosso do presidente Rodrigo Maia, do presidente Fábio Tradi, deputado Santini e tantos outros que compõem a Comissão Especial. Muito obrigado. Só lhe relatar. Após lhe relatar. Pela Comissão de Finanças e Tributação, manifesto parecer pela adequação financeira e orçamentária do projeto. Pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, manifesto parecer pela constitucionalidade, juricidade e boa técnica legislativa do projeto.